Aula número 1 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 Aula número 2 Aula número 2 Aula número 1 Aula número 1 Então algumas pesquisas da área de neurociência já indicam que isso acontece porque quando a audição do ser humano se desenvolve e isso acontece dentro da barriga da mãe, o primeiro som que a criança vai escutar, que o bebê vai escutar, é o som do líquido amniótico, que também está dentro do ventre da mãe. Então esse som remete o ser humano inconscientemente a uma sensação de proteção, é como se o ser humano voltasse psiquicamente para uma sensação de proteção que ele sentia dentro da barriga da mãe quando ele escuta o barulho de chuva, haja visto que é um barulho parecido, por ser um barulho de água, é um barulho parecido com o que ele escutava dentro da barriga da mãe, a partir do líquido amniótico. Então o Freud, lembrando que estamos aqui em 1905, o Freud vai considerar que as marcas profundas no psiquismo acontecem a partir do nascimento da criança. O indivíduo irá se organizar de acordo com suas vivências em cada uma das fases, o que pode promover a constituição de um modo de funcionamento específico dependendo da vivência de cada ser. Então para a gente entender isso melhor, vamos colocar como exemplo um casal de gêmeos, por exemplo, por serem gêmeos, consequentemente nasceram da mesma família, nasceram no mesmo momento ali, e eles vão ser submetidos muitas vezes ao mesmo estímulo, porém cada um vai reagir de uma forma diferente, porque o próprio indivíduo vai organizar-se psiquicamente de acordo com as suas próprias vivências, as suas próprias experiências em cada uma das cinco fases que nós falamos na aula passada, que seriam as cinco fases do desenvolvimento psicossexual. Então cada ser humano tem uma vivência diferente, ele vai interpretar a situação de forma diferente, ele vai experimentar vivências diferentes, e a partir dessas experiências ele vai promover uma constituição de um modo de funcionamento psíquico específico, e isso vai variar de acordo com cada ser. Então mesmo que sejam gêmeos, recebendo a mesma educação, mas eles vão ter experiências diferentes dentro dos mesmos estímulos. Então em virtude das experiências infantis, seja de frustrações angustiantes, ou seja por hiperestimulação, em busca de satisfação, o prazer libidinal pode ficar vinculado a uma zona erógena específica, seja ela boca, ânus, genitais, etc. Então o que acontece? O que vai variar? A busca da satisfação na fase adulta, o prazer libidinal, no caso o ponto central do prazer do ser humano, referente à sua respectiva zona erógena, vai variar de acordo com as suas experiências, a experiência que ele teve. Nós falamos sobre isso na aula passada, para você entender melhor, por que que estamos falando aqui sobre a questão da boca, do ânus, dos genitais, ser um ponto de prazer libidinal ainda na fase infantil, é interessante que você assista, volto a lembrar, a primeira aula e a segunda aula, tá? Porque nós estamos falando aqui de prazer sexual, propriamente dito, enquanto criança. Existem outros prazeres aí, a busca, por exemplo, no caso de uma criança em que ela retém as suas fezes, né, no período anal aí que se dá de dois a quatro anos, então ela pode reter as suas fezes para buscar uma correspondência afetiva dos pais. Por exemplo, ela percebe que ao reter as fezes na rua e esperar chegar em casa para liberar fezes ou urina, ela pode alegrar o seu pai ou sua mãe, pode receber os parabéns, ou seja, ela tem uma hiperestimulação e isso vai causar uma determinada satisfação. Então, quando estamos falando aqui de prazer, sendo as onerógena a boca ou ânus ou genitais, enquanto criança não necessariamente seria da mesma forma que nós entendemos isso enquanto adultos, né? Essa fixação da libido, ela pode e vai servir como referência ao longo da vida do indivíduo na busca por estímulos de prazer, sobretudo em situações de dificuldades extremas, onde há incapacidade de elaboração. Então, vamos lá. Nós falamos sobre pontos de fixação. Quando a criança está vivenciando as cinco fases do desenvolvimento psicossexual, dependendo da forma como ela vivenciar isso, ela vai desenvolver alguns pontos de fixação psiquicamente falando e quando ela está na fase adulta, em situações de dificuldade, ela pode acontecer um movimento de regressão. Então, esse movimento de regressão vai levar justamente o ser a vivenciar os estímulos que estão dentro do ponto de fixação, né? Sejam ele boca, ânus ou genitais e por aí vai. Então, vamos entender isso melhor daqui a pouco, tá? O que seria um movimento de regressão? Apesar de termos falado isso na primeira aula, eu quero só ressaltar aqui, porque ela ocorre da seguinte forma, né? A repetição dos atos, o reflexo condicionado e o hábito adquirido poderão causar um processo normal de fixação. Quando nós estamos falando de fixação, aqui estamos falando dos pontos de fixação que nós falamos na aula número 1 e também falamos na aula número 2. Então, repetição de atos na fase da infância, reflexo condicionado e o hábito adquirido também, ainda na fase da infância, poderão causar um processo de formatação de um ponto de fixação, né? E aqui é interessante porque isso consta, eu vou te dar um livro bom aqui, né? Uma sugestão é do Nelson Valente, História das Psicoterapias e da Psicanálise. Então, você vai ver essa frase exata lá, tá? Isso foi retirado de lá desse livro. Quando adultos enfrentam barreiras e obstáculos difíceis de superar, ou ainda sofrem profundas frustrações, regridem ou retornam a uma forma passada de prazeres libidinosos, como um meio de lidar com a situação posta. Desse modo, a personalidade até então adulta parece regredir em seu estado de madureza, retomando antigos comportamentos infantis. É aqui que está o ponto central do que a gente queria falar. Então, o que é que acontece? Vamos lá. O ser humano, ele nasceu, ele vai vivenciando as cinco fases do desenvolvimento psicossexual. Dependendo da forma como ele vivencia essas fases, ele vai formatar psiquicamente alguns pontos de fixação. Pontos de fixação da libido esses que vão ocasionar um movimento de regressão na fase adulta. Então, na fase adulta, o ser humano, em momentos de dificuldade, de frustrações, eles regridem, retornam a formas passadas de prazeres libidinosos. Mas isso não significa que o ser humano, por exemplo, se ele está na fase oral, e ele sente um prazer quando ele faz o movimento de sucção enquanto ele está mamando, ele não quer dizer que o ser humano, na verdade, ele vai voltar a mamar, na verdade, ou a chupar chupeta. Não, não quer dizer especificamente isso. É isso que nós vamos falar agora. Levando em consideração, por exemplo, vamos falar sobre o ponto de fixação para finalizar essa aula. Na fase oral, suponhamos que um ser humano tenha um ponto de fixação na fase oral, que aconteceu de zero a dois anos. Então, ele pode, por exemplo, chupar dedos, ele pode morder unhas, roer unhas, por exemplo, ele pode desenvolver esse comportamento na fase adulta, ou até mesmo enquanto ele está crescendo, porque nós vimos na primeira aula que não são fases lineares. Se você assistiu a primeira aula, você lembra disso. A pessoa pode, por exemplo, fumar ou beber exageradamente, ele pode desenvolver esse hábito, que posteriormente vai se tornar um vício. Então, ele pode apresentar esse comportamento simplesmente porque ele está preso, ele tem um ponto de fixação na fase oral, que aconteceu de zero a dois anos, enquanto ele estava ali mamando. Então, o que podemos acrescentar aqui? Por exemplo, uma pessoa que, quando ela está em situação de frustração, quando ela está em situação de dificuldade, ela come demais. Nós podemos acrescentar aqui que a pessoa, possivelmente, ela está presa na fase oral. Pessoas que têm aí um comportamento de comer, e comer quando estão ansiosas e por aí vai. Por que isso acontece? Porque a zona erógena aqui, na fase oral, é a boca. Então, os movimentos de prazer, eles vão se concentrar exatamente na zona erógena correspondente à respectiva fase dentro do desenvolvimento psicossexual. Então, se na fase oral a zona erógena era a boca, provavelmente o comportamento vai se dar de forma a corresponder, na verdade, esses movimentos que ele fez dentro da fase oral. Como a questão da sucção, por exemplo, a pessoa pode fumar ou beber. O movimento que ele faz de fumar também é um movimento de sucção. E aí, isso pode estar deixando à mostra que a pessoa tem um ponto de fixação dentro da fase oral. A fase anal, de 2 a 4 anos de idade, que ocorre aproximadamente ali, lembrando, volto a lembrar, não é linear, suponhamos que um ser humano ele tenha um ponto de fixação na fase anal, então ele pode, por exemplo, ter prazer na acumulação de riqueza. Uma pessoa que gosta muito de riqueza, uma pessoa que gosta, que chamam como sovina, uma pessoa que gosta de ter o dinheiro lá. Simplesmente a sensação de ter o dinheiro acumulado na conta traz pra essa pessoa uma sensação de prazer. E por que isso aconteceria? Provavelmente a pessoa tem um ponto de fixação na fase anal e ela, possivelmente aí, fazendo uma investigação minuciosa, poderíamos chegar à conclusão, poderíamos chegar à conclusão de que a pessoa, ela sentia uma sensação prazerosa quando ela retia as suas fezes ou urina. Agora, isso pode acontecer por quê? Porque a criança, ela pode estar buscando, por exemplo, a aprovação das pessoas que estão à volta dela e ela percebe que, se ela reter as fezes em determinados momentos, ela tem aí uma determinada recompensa, nem que seja uma recompensa emocional, né, com elogios, por exemplo. Então, ela pode também, uma pessoa que pode apresentar experiências, né, apresentar interesses em ter experiências de sadismo, masoquismo ou sadomasoquismo, inclusive nós falamos isso na aula passada, também pode apresentar um ponto de fixação na fase anal. Por quê? Porque o fato de você, por exemplo, sentir prazer em maltratar outra pessoa, né, sentir prazer no sofrimento de outra pessoa, por exemplo, pode, como no caso do masoquismo, deixar à mostra que a pessoa poderia ali sentir um prazer, né, quando ela, a partir do controle do esfíncter, ela provocava, por exemplo, outras pessoas, possivelmente seus pais, ela provocava liberando as suas fezes ou urina em situações que não deveriam ser liberadas, né, então isso pode apresentar aí um ponto de fixação na fase oral, possivelmente, na fase anal, perdão, possivelmente, né. A questão da avareza, que está ligada à riqueza, né, controle de esfíncter, retenção de fezes e urina, isso pode ser um ponto de fixação na fase anal, controle, controle sobre outras pessoas, agressividade, dominação, né, por exemplo, manipulação com relação a outras pessoas pode ser um indicativo de que o ponto de fixação está na fase anal, né, E, por fim, a fase fálica, que acontece aproximadamente de 4 a 6 anos, lembrando que, depois disso, o ser humano passaria ali por um período de latência, e nesse período aconteceria aí uma amnésia relativa, onde os conteúdos vivenciados nesse período ficariam recalcados, né, e esse período de latência com essa amnésia relativa, o ser humano passa a não lembrar mais de forma consciente os conflitos que são vivenciados na fase anal, na fase fálica, como, por exemplo, na fase anal, a questão do controle do esfíncter, né, o primeiro conflito do ser humano de não saber em que momento ele deve ali liberar suas fezes ou urina, então, isso é um conflito do ser humano, então, a fase fálica também, que tem a angústia da castração, o complexo de édipo, né, a competitividade com relação ao amor da mãe ou do pai, dependendo se é o menino ou se é a menina, então, todos esses conflitos aí no período de latência, eles vão, o ser humano sofre uma amnésia relativa, e esse conteúdo vai ficar recalcado, tá, mas, ainda falando sobre a fase fálica aqui, comportamentos como, por exemplo, masturbação, comportamentos narcisistas, né, e comportamentos egoístas, seriam três exemplos, lembrando que aqui existem vários exemplos, né, mas, para que a aula não fique muito longa, nós trouxemos aqui três exemplos, então, seriam três exemplos aí, de que poderiam deixar evidentes a possibilidade dos pontos de fixação do respectivo ser humano que tem esses comportamentos, né, ter sido na fase fálica, então, um ponto de fixação aqui provavelmente se dá na fase fálica, e aí, quando a pessoa chega na fase adulta, ele passa em situações de frustrações, ele passa a experimentar um movimento de regressão que vai levar o ser humano, justamente, a vivenciar os pontos de fixação dentro dessas respectivas fases, tá, Então, espero que você tenha entendido, com certeza, se você assistiu a aula número 2 e a aula, a aula número 1 também, né, principalmente, a aula número 1 e a aula número 2, em ordem, você conseguiu entender o que nós estamos falando aqui, espero que você tenha gostado, ainda temos mais uma aula para falar sobre libido, pulsões e sexualidade, Nessa quarta aula, nós vamos falar sobre, eu vou tentar falar de forma resumida, né, sobre neuroses, psicoses e perversões, que é um assunto que está, sim, diretamente ligado a essa questão da teoria do desenvolvimento psicossexual, e espero que você se inscreva aí no nosso canal e ative o sininho para que você receba as nossas futuras notificações, tá ok? Então, um forte abraço e até a próxima aula, o próximo vídeo.